Uma hora antes de começar o desfile, as arquibancadas já estavam lotadas. Cerca de 13 mil pessoas prestigiaram o Carnaval de São Francisco do Sul. A abertura do desfile ficou por conta da passagem da Majestade e dos cinco blocos de rua. O que não faltou foi samba no pé. Tem que aproveitar uma vez por ano e soltar a franga mesmo, liberar geral. Vamos brincar aí, curtir, aproveitar. Na concentração, os últimos ajustes antes de entrar na avenida. Nessa hora, o coração dos foliões está a mil. Pena que dura tão pouco, mas é um momento mágico, mágico mesmo. Só quem está na avenida que sabe o que é. Todo ano é uma emoção diferente. 15 para as 10 da noite, os blocos já passaram pela avenida e agora é a vez das escolas de samba. A primeira a desfilar é a Filhos da Ilha, trazendo como tema o futebol. A alegria tomou conta da avenida Marcílio Dias com o samba enredo Brasil, país de futebol. Logo no primeiro carro, a Filhos da Ilha homenageou Pelé e no segundo pediu paz nos estádios. Completando 10 anos em 2014, a Unidos do Paulas foi a segunda escola a se apresentar. Este ano, homenageia a própria história, com o samba herredo, samba, suor e lágrimas. Paulas canta sua história. O destaque da escola é Iemanjá, a rainha das águas. Logo em seguida, vem a mocidade independente da Água Branca. Com roupas típicas do Nordeste, a escola homenageia Paraíba. Para encerrar o carnaval de São Francisco do Sul, começa o desfile da Imperadores do Samba. A escola traz para a avenida a história da cana de açúcar. A alegria foi transformada em um canavial. Em um dos carros, a escola falou dos vários derivados da cana, principalmente o álcool. O combustível foi representado por um fusca, guiado por um pequeno folião. A nossa multidão que está aqui hoje, muito nos alegra e sem dúvida mostra o resultado do esforço que toda a prefeitura tem em fazer o melhor por São Francisco do Sul e pelo estado de Santa Catarina. O público vai conhecer a campeã do carnaval de São Francisco do Sul nesta segunda-feira, às 5 horas da tarde.